Olá gente, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo de 10 modos para você poder usar o bicarbonato de sódio em casa. Então, eu já fiz vídeos de 10 dicas de moda, vídeos de dicas de beleza, várias dicas, assim, bem úteis para vocês. Então, eu vou deixar linkado aqui no box, se você quiser assistir. E, então, vou lá. Eu vou falando para vocês os conselhos, as dicas, e vocês vão vendo as ceninhas que eu gravei, mostrando como é que faz essas coisinhas, né? Então, a primeira dica é, se você tem talheres de cozinha, metais, tipo, não metais, argento, né? Que você vê que ele está ficando, assim, meio escuro e você quer limpar ele, você não sabe como limpar. Então, com o bicarbonato de sódio, você consegue limpar ele e fazer ele voltar a cor bonita que ele era antes. Então, você vai pegar um paninho e vai passar, colocar o bicarbonato em cima do paninho. Você vai umedecer o pano e passar o bicarbonato no pano. Aí, você vai e esfrega as colheres, no caso, né? Com o pano úmido com o bicarbonato. E, assim, você vai ver que vai ficar bem limpinho os talheres. Depois que você passar, é claro, você vai enxaguar todos os seus talheres ou o que você tiver em argento. A segunda dica é para você limpar taças, que são aquelas taças de vidro, né? Que elas ficam meio manchadas de café, depois de um utilizo mais prolongado. Então, se você tiver aquelas máquinas de café tipo estida italiana, igual eu estou mostrando para você, que ela está toda manchada dentro, para você fazer ela voltar ao brilho que ela estava, assim, metalizado antes, você vai limpar também com o bicarbonato de sódio, que também é muito bom para limpar essas coisas, além de tirar as bactérias. Então, você vai deixar de molho dentro da cafeteira ou do copo, água com o bicarbonato, água quente, e depois você vai esfregar a taça com essa água que está dentro com o bicarbonato. E tira também aquele cheiro, que talvez no copo fique aquele cheiro de comida, elimina o cheiro e as manchas. A terceira dica é, se você na sua casa, você vê que está tendo aquelas formiguinhas chatas ou insetos, o bicarbonato é ótimo para eliminar, para deixar longe os insetos e formigas. Então, você vai ver o lugar que chega, né, onde é que vêm esses insetos. Se eles passam pela janela, você faz uma listinha, assim, de junto da janela com o bicarbonato, que assim ele vai fazer com que as formigas, os insetos, eles fiquem longe da sua casa. Eles não entram, porque eles não gostam de bicarbonato, né? Também é muito útil para deixar os parasitas longe das plantas, porque tem algumas plantas que elas morrem por causa dos parasitas. Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar uma colher de bicarbonato, você vai colocar uma colher de bicarbonato e três colherzinhas de óleo de azeite. Eu não sei se eu estou mostrando aqui para vocês tudo isso que eu estou falando, mas é só você seguir o que eu estou falando. Coloca em uma taça e enche ela de água, com essa quantidade que eu falei para vocês. Aí você vai encher aqueles negocinhos de espirrar, sabe? Você vai colocar esse líquido que você fez dentro desse negocinho de espirrar, e vai espirrar nas suas plantas, assim, os insetos, os parasitas, não vão destruir as suas plantas. A quarta dica, acho que é a quarta, né? As esponjinhas que a gente usa para lavar os pratos, elas contêm muitas bactérias, porque você lava as coisas, e geralmente, eu não sei se vocês percebem, mas eu percebo, que de vez em quando fica assim, é ter um mau cheiro. Então, para desinfetar essa bucha de lavar prato, se você, caso a bucha ainda está nova, mas você acha que está na hora de dar uma esterilizada, então como é que você vai fazer? Colocar na bacia água quente, não pelando, é claro, e vai colocar de 4 a 5 colheres de bicarbonato. Aí você vai deixar lá dentro por um dia, e aí, assim, a sua bucha vai estar bem esterilizada, e sem cheiros ruins, né, de comida, de coisas assim, que o óleo também faz um cheiro assim ruim na bucha. A quinta dica. A próxima dica é para limpar micro-ondas, forno que está assim, bem gorduroso, né? Então você vai pegar o bicarbonato e vai passar ele, de jeito que está assim, dentro do micro-ondas, e depois, com aquele negocinho de jogar água, ou você pega um pouquinho com a bucha, né, úmida, e vai passando dentro do micro-ondas, e vai deixar aí de molho por 12 horas. Então é bom que você faça isso à noite, aí você vai dormir, no dia seguinte, de manhã, você dá uma enxaguada no micro-ondas, e vai tirar, seja o cheiro de comida que fica dentro, e vai deixar ele limpo e desinfetado, assim, bem sem bactérias, né? Outra coisa também bem interessante é para você limpar as torneiras de casa de metais. Então, assim, como o calcário e a mufa, eles fazem, e com algumas marcas de mufa preta, que é uma coisa bem feia esteticamente, né? Então, para você eliminar, o que você vai fazer? Vai colocar diretamente na esponjinha, na bucha de você lavar prato, o bicarbonato e um pouquinho de água, e você vai esfregar toda essa pia, né? Essa torneira. E aí você esfrega e deixa uns 10 minutinhos. Ou você pode enxaguar na hora, porque dá o efeito imediato. Vocês vão ver que vai ficar brilhoso e vai tirar tudo a mufa. Ele é ótimo para poder eliminar a mufa e eliminar calcário. Mas uma dica é para eliminar as bactérias do seu tapete. Tapete, cortinas e até mesmo colchão. Então, como é que você vai usar? Então, você pega o bicarbonato, de jeito que ele está mesmo em pó, você pega e joga ele assim mesmo, como se você estiver jogando comida para galinha. Você joga ele em cima do tapete e você deixa ele lá. Aí, quando você for aspirar a casa, se você usa aspirador, você aspira tudo o tapete. Isso é muito bom para quem também tem problemas de alergia, que as bactérias ficam no tapete, né? Então, isso aqui, ele vai remover o zácari do tapete, das cortinas, do colchão, né? Vai tirar todas as bactérias. Então, quando você... Você deixa lá o pó, né? Do bicarbonato. Depois, você vai lá com o aspirador e tira tudo. E tudo vai ficar bem desinfetado. A próxima dica é para você lavar roupa na mão. Então, se você não lava roupa na máquina, algumas peças você lava na mão para deixar a roupa bem desinfetada. Você pode usar também para lavar roupa na máquina. Então, você vai usar poucas quantidades, que vai neutralizar o mau cheiro. Você adiciona uma colherzinha de bicarbonato, sabão, que você vai colocar na máquina. Então, assim, se você vai colocar o sabão líquido, você vai usar duas tampinhas. Dentro dessas duas tampinhas, você coloca a mistura do bicarbonato e mistura no detecido, no sabão, né? Que, no caso, você vai lavar roupa. Senão, você pode colocar diretamente ali na máquina, onde coloca o sabão. Você coloca também o bicarbonato junto, não tem problema. Mas eu acho mais legal misturar no sabão. Então, gente, essas foram as minhas 10 dicas. Eu não sei se eu falei para vocês 10. Pode ser que eu perdi alguma, porque eu tinha anotado aqui no celular. Mas, como eu tive que... Tive um problema com o celular, eu acho que acabei perdendo alguma. Ou uma só, né? Então, eu deixei escrito para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias também, porque eu achei legal não fazer só coisa de beleza, de ideias de casa, de roupa. Fazer também coisa, assim, mais... De dona de casa. Então, também eu preparei outro vídeo para vocês do estilo de dona de casa. Se esse vídeo tiver muitos likes, aí eu coloco para vocês o outro da próxima dica de dona de casa. Então, se você gostou, não se esquece de clicar no gostei, que aí eu vou colocar o próximo vídeo para vocês. Combinado? Então, é isso. Me seguem nas redes sociais, que eu vou deixar linkado aqui. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho